Eu vou ser bem rápido, prático e direto, meu amigo Lutson. Como mudar? Morreu Aragão, morreu lá do tal do Oriar, morreu a família Arruda inteira, morreu esses canalhas que mamam nas tedas do Ceará e estão lá no Conselho pendurados para justamente serem usados como massa de manobra para voto. Pronto, eles morrerem. A única forma é essa, né? A única forma é essa, né? Morre Aragão, morre Eduardo Arruda, morre a mãe dele Arruda, morre a Inês Cabral, morre essas desgraças e tudo. Aí pode ser que mude. E as pessoas que ele arrastam de voto, Lutson Tialui, é quem eles arrastam de voto? O Aragão vocifera num grupo lá do bocado de retardado, de um bocado de retardado, e o pessoal obedece. É gado. Eduardo Arruda tem mãe, irmão, até o vagabundo do ex-prefeito de Baturité, o Assis Arruda, eu me surpreendi quando vi que está na lista também de conselheiros, né? Pai, mãe, irmã, irmão, rapareira, deve ter até um viado dele lá também no MEI. A maior esculhambação do mundo, né? Pinheiro, né? Que, aliás, ô vergonha, meu Deus, da minha Baturité, que essa raça toda é de lá, né? Então, então, meu amigo, a produção de votos, essas desgraças morrendo, essas desgraças saindo, você pode ter certeza. E outra coisa, só esses que eu falei, juntando da Marte 50, né? Mas o problema não são só eles, não. Eles, e de quem eles puxam o voto? Essas desgraças morrendo, com a queda de um avião, acredito que a coisa descer. Por isso que eles precisam morrer. Tu consegue imaginar o conselho sendo aberto, o valor dos sócios proprietários sendo diminuído? É isso que vocês não enxergam. Gente, é proposital. É proposital. Eles não querem abrir pronto e fazem todo tipo de manobra. Foda-se, eles não têm o menor interesse. Não é, ah, foi uma eleição democrática, onde a vontade da maioria venceu. Não, é a psicose, o megalomanismo dessa maioria. Não deixa, nunca vai abrir. Não sei se você é petista ou se você é bolsonarista, mas vamos dizer que você seja bolsonarista, né? Você consegue imaginar o Lula, o Haddad, a Gleice Hoffman, o Genuíno, o Cuecão. Eles tendem da noite para o dia uma crise de consciência e dizerem, não, vamos trabalhar pelo povo, gente. Chega de roubar. Vamos tentar fazer um Brasil melhor. Vamos consertar a economia. Vamos desviar menos dinheiro. Pronto. É a mesma probabilidade que esse conselho vagabundo que aí está, com esse presidente, que é um banana, mas mostrou-se que também consegue ser vagabundo, ter essa crise de consciência e dizer, não, pronto, vamos baixar o sócio-proprietário, vamos deixá-lo acessível para que o torcedor possa entrar. Vamos desburocratizar a entrada do sócio-proprietário para o conselho. Vamos abrir o conselho. É muita inocência.